FUZUÊ Agora vamos pra quarta matéria, maravilhosa também, pra variar, né? Barrados no Baile, essa festa é muito maneira E como eu já havia falado, o FUZUÊ na TV já virou sócio, quer ver? Claudinho, mostra aí pra galera essa matéria maneira A Noite do Rio passa por aqui Mais uma noite especial, mais uma noite de Barrados no Baile aqui no Cinemateca em Botafogo Casa cheia, casa lotada, muita gente bonita E a gente mostra o melhor dos anos 90, aqui pra você no FUZUÊ na TV Vem ver, vem ver O FUZUÊ na TV voltou ao Cinemateca em Botafogo Pra invadir a bombadíssima festa Barrados no Baile O tom da festa envolve o melhor dos anos 90 E o nosso repórter Claudinho mostra que também é um DJ de primeira Sacudindo a galera a noite toda E encontrando tempo ainda pra fazer mais uma matéria pro FUZUÊ Encontrei a Ana perambulando aqui pela Barrados no Baile Ana, a primeira vez na festa Não, deve ser a minha quinta vez na festa Olha, a festa tem mais ou menos umas nove edições Você tá... é a quinta vez que você vem Então gostou mesmo? Gostei mesmo, não deixe de vir Vim na última, tô vindo nessa É muito pouco, quando acaba eu ainda quero ficar Anos 90 então ainda tá em alta pra você? Anos 90 tá em alta Tudou o pé no velho mas os anos no menos estão aqui ó Se você quer curtir e querer a Ana e repetir Venha! A Barrados no Baile anos 90 pra você! Usura TV? Vem ver! Patrícia, é a primeira vez aqui no Barrados no Baile? Primeira vez! Tá gostando? Adorando, adorei! Recomenda? Muito, muito, direto Agora eu quero vir sempre Olha aí, eu gostei disso O propaganda pra caramba é de graça É isso aí! Busura TV, que maravilha! Vem ver! Mariana, mais uma gatíssima no Barrados no Baile Mariana, é a sua primeira vez, é isso? É a primeira vez que eu venho na festa E a primeira vez a gente nunca esquece? Primeira vez a gente nunca esquece, mas eu adorei E todas que tiveram eu vou vir porque é minha infância Olha aí! Então recomenda, é isso! Vai estar sempre de volta aqui no Cinemateque Recomendo! Vou estar em todas porque todas as músicas que marcaram é minha infância Bom, precisa mais recomendação não né? Usa na TV? Vem ver! Sou o terra do Rio de Janeiro Parado em qualquer praia Sou solto em qualquer lugar Galera do Puzio na TV, vamos ficando por aqui Porque o DV me chama Curta um pouco mais de Barrados no Baile Essa festa anos 90 Que traz o melhor da década passada pra você Aqui no Puzio na TV Vamos ver, vamos ver! Ui! Fica a dica pra você que quer ouvir boa música Encontrar os amigos Conhecer gente bonita Ou simplesmente sair pra dançar Venha para Barrados no Baile no Cinemateque Que você não vai se arrepender Uzoê! Uzoê! Uzoê!